Olá, amigos do Releitura. Essa semana o programa tem um tema específico, questão dos refugiados, muito em voga. Nós recebemos Patrícia Gores, professora da Unisanta, coordenadora do Observatório dos Direitos do Migrante, aqui da Unisanta. Patrícia, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Queria saber primeiro, como que a gente vê os refugiados? Muita gente confunde refugiado com morador de rua, por exemplo. Morador de rua, com terrorista. É interessante dizer que a questão da palavra refugiado, ela lança uma ideia completamente diversa da realidade. As pessoas acham que os refugiados, eles fogem porque eles aprontaram alguma coisa no país deles de origem. Muitas pessoas falam, ah, é terrorista, se está fugindo é porque fez alguma coisa. Muito pelo contrário. E as pessoas que estão na situação de refúgio, acabam indo para as ruas por falta de opção. Elas não têm para onde ir. Muitas delas acabam indo para as ruas. Existe um perfil desses refugiados, dependendo do país de onde vêm? Não, o perfil é geral, independentemente do país de onde vêm. Só a grande maioria homens, jovens, de vinte e poucos anos. As mulheres, por questões da vulnerabilidade, por questões culturais, acabam ficando nos seus países. E aquelas que vêm, vêm normalmente acompanhadas do seu marido ou dos seus familiares. Difícil a gente ver uma mulher refugiada que veio sozinha, porque existe essa questão da segurança da mulher. Então, para ela não viajar sozinha, não ser vítima de estupro ou qualquer outro tipo de situação, junto com outras pessoas ou com familiares. E como é que esses refugiados saem dos países deles? Olha, em situações terríveis. Por exemplo, os sírios acabam fazendo todo o caminho até a Turquia e de lá fazem a travessia. A pé mesmo, né? A pé. Os venezuelanos, por exemplo, que é a atual situação, eles vêm a pé, eles andam mais de 500 quilômetros. Até a cidade de Pacaraíma, que é a divisa do Brasil com a Venezuela, e de lá até Boa Vista. Então, é um caminho longo para quem está passando fome por muitos meses, né? Porque essas pessoas passam fome. É interessante dizer que a gente vai até lançar esse estudo agora num congresso no México, já pela Unisanta, que a gente fala sobre a saúde do refugiado. Uma parte desse estudo já foi lançado agora na Universidade de Lisboa, também nesse mês, representando o observatório. E a gente fala que a média de perda de peso por conta da má alimentação por ano é de 12 quilos dos refugiados venezuelanos. As pessoas comem tubérculo, elas comem batata, enfim, elas ficam andando na rua procurando comida. Sabe essa situação que a gente passou agora há pouco com a greve dos caminhoneiros, que a gente ficou com falta de abastecimento de comida? Eles estão passando por isso há mais de dois anos. Então, as pessoas não têm acesso. Elas têm até o dinheiro para comprar comida, mas elas não têm acesso à comida. É interessante dizer também, Gustavo, que as pessoas não têm mais animal de estimação, porque elas matam para comer. Então, olha que situação que uma pessoa chega a ponto de matar o seu animal de estimação para poder se alimentar. Eu tenho quatro gatinhos em casa, são meus filhos. Eu trato deles como membros da minha família. Imagine a situação de estresse que essas pessoas não passam por conta disso. A gente tem relatos de venezuelanos que matam ratos para comer. Isso ocorre não só na Venezuela, mas na Síria também. A gente não tem mais animais de estimação na Síria, pelo mesmo motivo, pela fome. Eu ia perguntar disso, dos motivos dessa migração. A gente pensa, em primeiro lugar, em guerra. Não é o caso da Venezuela, pelo menos não institucionalizada. São diversos motivos para que essa saída do país aconteça. Sim, é importante você falar sobre isso. Existe a Convenção Internacional, que é a Convenção de 1951 da ONU, que fala justamente sobre isso. Quem é o refugiado? O refugiado é aquela pessoa que foge do seu país de origem pelo fundado temor de perseguição. Ou seja, não é um medinho, é um fundado temor. E tem cinco motivos básicos, que é o de raça ou etnia, religião, opinião política, pertencimento ao grupo social ou nacionalidade. Então, esses são os motivos. Então, questão econômica não é motivo para ter a proteção enquanto refugiado. O econômico, aquele que faz, então, a imigração, ele é um imigrante. O refugiado, ele tem uma proteção maior. Por quê? Porque, justamente, ele é vulnerável e ele é vítima dessas questões externas relacionadas a ele. No caso da Venezuela, não seria um fator econômico também? E aí que é interessante. Na América Latina, a gente tem um outro tratado, que é, no âmbito da América Latina, que é o de Cartagena. E Cartagena incluiu um sexto motivo, que é o de graves violações de direitos humanos. E é justamente nesse ponto que a Venezuela se enquadra. Então, os venezuelanos sofrem graves violações de direitos humanos. Qual é o padrão de vida dessas pessoas antes dessas situações? Mas, assim, o refugiado, ele é alguém que tinha uma profissão no seu país de origem, que tinha uma família, uma vida estabilizada e que é obrigado a deixar isso tudo. Ele não é uma pessoa. Essa sua pergunta é essencial, porque eu ouço dizer, muita gente fala isso. Olha, mas refugiado, puxa vida, ele vem aqui roubar o nosso emprego. Primeiro que ninguém quer estar refugiado. As pessoas estão por falta de opção. Ou é isso ou é a morte. Segundo, conheci, por exemplo, vários sírios que mostraram fotos de suas casas, de seus carros. Pessoas que tinham um padrão de vida alto. E é interessante isso. A travessia, ou seja, a fuga da Síria até a Europa, custa em média 12 mil reais. Não é todo mundo que tem esse dinheiro. Não é para qualquer um. E eles têm. Por quê? Porque eles tinham um nível de vida econômico altíssimo. Claro que outros países já não é bem assim. Por exemplo, Congo, Angola. As pessoas não têm esse nível de vida econômico. Agora, Venezuela, por exemplo. Eu já atendi venezuelanos que são engenheiros da área do petróleo. Pessoas de alto gabarito. De alto estudo. E que estão, no caso, moradores de rua. Por quê? Porque fugiram da fome. Fugiram da violência. Fugiram das graves violações de direitos humanos. Então, quando a gente fala dessa questão, é importante dizer que, eu penso sempre, por isso que o Observatório também é do direito do migrante. E a gente estuda a saída também de brasileiros, que são os emigrantes, para o exterior. Quantos talentos, Gustavo, a gente não está perdendo para os Estados Unidos, para Portugal? Brasileiros com formação que estão saindo desse país por conta da crise. Estamos perdendo o cérebro para o nosso país. Ao mesmo tempo, estamos recebendo refugiados com talentos e que serão importantes para o nosso futuro, para a gente sair dessa crise. Então, é uma troca importante que a gente está fazendo. E é interessante. Existe um estudo na Universidade de Oxford que fala justamente isso. Olha, a recepção de refugiados é importante para os países, porque ganha a diversidade cultural e ganha em conhecimento. A Alemanha mesmo recebendo um milhão de refugiados. É o país europeu que mais recebe refugiados. É o país que mais recebe até hoje, com a política da Angela Merkel, que ela abriu as portas, agora está um pouco mais difícil por conta de pressão política. política, mas eles receberam um milhão de refugiados e, tranquilamente, o meu marido esteve recentemente, ele é alemão, ele falou, olha, não vi pessoas na rua. Elas já estão integradas à sociedade. Então, é só ter uma política. E, por conta disso, a Alemanha teve aumento no PIB em 4%. Ou seja, se você trabalhar direito e fizer uma política inteligente para a integração dessas pessoas, a gente consegue ter avanço. E como é que está sendo essa política aqui no Brasil? Boa pergunta. A gente tem sempre várias críticas, né? Hoje a gente é o rei da crítica, principalmente com o presidente, com 98% de rejeição, que é o Temer. Mas, nesse ponto específico, eu tenho que dar a mão à palmatória. Janeiro, março e julho, o presidente esteve lá em Boa Vista, fazendo justamente essa negociação para a interiorização de venezuelanos no Brasil. Claro que o número é pífio, porque se a gente chega no patamar de 500 pessoas entrando via Pacaraíma por semana, ele interiorizar 500 no total é muito pouco. Mas já é alguma política, é um início de política. O Estado de São Paulo recebeu, há dois meses atrás, 100 venezuelanos e já estão integrados na sociedade. E, essa semana, em Brasília, 50 pessoas chegaram. Isso está devagar? Sim, está devagar. Mas a intenção é que isso aumente e que essas pessoas possam, efetivamente, trazer os seus talentos para o nosso país. É, é isso que eu ia perguntar. Eles não estão sendo acolhidos e mandados para os Estados para ficar em abrigos? De jeito nenhum, eles não querem isso. Eles querem trabalhar. Eu sou voluntária do CONARE, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, que é justamente o órgão que faz o julgamento e a elegibilidade dessas pessoas. Quando a gente conversa com essas pessoas, elas querem trabalhar. Sabe o que eles falam? Eu quero pagar meu imposto. Eu quero fazer parte da sociedade. Eu nunca vou esquecer de um senhor que eu atendi e ele montou três restaurantes em São Paulo. Emprega 60 brasileiros. Ou seja, eles são empreendedores. Eles querem vencer. Eles não querem... Não é uma forma de assistencialismo. Muito pelo contrário. Eles não gostam do termo refugiado. Ele fala, eu sou uma pessoa antes disso. Eu estou refugiado. Agradeço pelo país por essa abertura. Até porque, Gustavo, a gente também tem que pensar o seguinte. Somos todos filhos, netos, bisnetos de refugiados. Ninguém aqui é índio. Olha o seu sobrenome, Klein, que é mais gringo que isso. Eu tenho o Sousa, eu tenho o Vasques, eu tenho o Gorich. É tudo parte dessa troca, dessa movimentação que a humanidade faz desde que mundo é mundo. Somos parte do todo. Essa questão das barreiras, ela é muito prejudicial para o mundo. Existe um estudo do Banco Mundial que diz que se a gente não tivesse barreiras geográficas, o nosso PIB mundial aumentaria em 10%. Então, essa questão de a gente fechar muros. A gente tem mais muros do que pontos desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Guerra Fria. Na Guerra Fria, tínhamos menos muros. E hoje a gente fecha, fecha a fronteira. E o que a gente tem hoje? Uma crise previdenciária, onde a gente tem a pirâmide completamente invertida, mais idosos do que pessoas economicamente ativas para alimentar essa pirâmide. E o problema é que a gente vai trabalhar até morrer, eu tenho certeza disso. Se essa pirâmide não mudar, a gente vai trabalhar até morrer. E os refugiados vêm economicamente ativos numa idade produtiva de 20 e poucos anos, loucos para trabalhar. A gente tem mais é que aceitar. E dar graças a Deus que essas pessoas estão chegando com expertise, com estudo, com vontade de trabalhar. A gente tem que sair da crise. E o refugiado, essa pessoa que está na situação de refúgio, ela vem com essa força. Sem falar que essa troca cultural, essa mistura é enriquecedora. Olha, a gente tem situações bem bacanas nesse sentido. A gente tem pessoas que chegam e vão dar aula de francês. Por exemplo, pessoas do Congo vão dar aula de francês junto com a cultura. E olha que delícia estudar a cultura, as comidas, enfim. É um caldeirão cultural importantíssimo. Isso aí. A leitura dessa semana recebe Patrícia Gores. A gente volta depois do intervalo. Olá, estamos de volta. O Releitura dessa semana recebe Patrícia Gores para falar sobre o tema refugiados. Patrícia, muitos desses refugiados, quando o motivo da vinda deles para cá se extingue, acabam voltando. Mas muitos se integram, né? Acabam treitando laços aqui, casando com brasileiros, empreendendo e ficam por aqui, né? É, isso é outro dado interessante. Muitos refugiados acabam falando o seguinte, olha, eu quero voltar para o meu país. Quando a guerra acabar, quando a perseguição religiosa acabar. Hoje a gente tem uma questão da perseguição religiosa muito pontual, né? No mundo inteiro estão perseguindo cristãos. Então, é algo que... E é importante eu falar isso para as pessoas se identificarem em casa. Nosso país, basicamente, é formado por cristãos, né? Claro, tem a matriz africana, mas enfim, a grande maioria hoje das pessoas são cristãs. Então, se essa perseguição terminar, eles costumam voltar, mas outros acabam se integrando aqui, se apaixonam pelo nosso país. Eu também não posso deixar de falar de um refugiado sírio que ele chegou para mim quando eu fui dar a notícia de que o processo dele tinha sido deferido e que ele estava, então, reconhecido como refugiado. Eu adoro falar isso. Bem-vindo ao nosso país, né? Normalmente, banhado de lágrimas, essas pessoas ficam bem emocionadas. Esse sírio, ele se ajoelhou e beijou o chão. E ele falou assim, olha, vocês não dão valor a esse país. Esse país é um país que eu acordo de manhã e eu ouço o canto dos pássaros. Eu ouço, durante o dia, buzina de carro. Eu não ouço bomba, eu não ouço avião passando em cima da minha cabeça, né? Até quando essa guerra vai durar? A gente não sabe. Então, as pessoas também não podem ter a vida delas paralisadas por conta disso, né? Esse eterno esperar é também muito angustiante para a pessoa que está em refúgio. Então, é importante para ela recomeçar. A vida segue, né? E que ela seja feliz aqui. Santos, uma cidade portuária, recebe, enfim, desde sempre... A história do nosso país passa por aqui, né? Inclusive, a imigração japonesa, né? Ele está nos 110 anos esse ano. Exatamente. Como é que é o perfil dos refugiados aqui? Existe um estudo, um monitoramento de que países são os refugiados que estão aqui? Isso nós faremos. Não existe ainda no monitoramento. Olha que coisa. O maior Porto da América Latina e do Caribe não tem dados oficiais. Gustavo, eu consegui uma confissão, assim, a duras penas, do antigo delegado da Polícia Federal, numa palestra pública, quando ele garantiu para os alunos que não existiam refugiados vindos pelo Porto de Santos. Aí, quando eu dei os dados para ele, do que a gente tinha de informação de São Paulo, ele falou, ah, realmente, chega a cerca de 50. Então, esses números são ainda nebulosos. E esse é um dos motivos pelos quais nós, do observatório, vamos monitorar. É importante que a gente saiba, até por conta da segurança dessa pessoa, que chega pelo Porto de Santos em situações terríveis. Imagina ficar 15 dias no mar. Então, a gente precisa saber o que que essa pessoa faz, o que que é feito dela, por que que ela some, por que que ela vira invisível para nós, santistas, e da região também. E esse trabalho de prospectar esses refugiados vai ser feito como aqui? Vai ser feito pelos nossos alunos. E a gente quer integrar todos os cursos. Porque o observatório, ele pertence ao mestrado em Direito à Saúde. Mas a gente quer que a universidade faça parte desse observatório. Porque a gente tem áreas, por exemplo, não só do direito, mas da saúde, da educação física. Porque a gente tem, eu consegui conversar com alguns refugiados em São Paulo, que eram atletas. E olha que interessante. A gente quer resolver essa situação e mostrar para a população santista que a nossa pesquisa não é só entrar muros. O objetivo da universidade é justamente pegar essa expertise que a gente está tendo aqui e lançar com políticas públicas. Porque isso vai ser importante. O governo brasileiro está fazendo a interiorização. Santos vai receber essas pessoas. Como receberemos essas pessoas? O que faremos delas? Então, a parte, eu acho que o grande mote hoje da universidade é esse, né? É essa troca e deixar para o poder público fazer o que tem que ser feito, mas através do que a gente também oferecer. Como é que você se envolveu nessa causa? Olha, foi na pesquisa mesmo, né? Na verdade, eu comecei com um professor santista, né? E ele acabou, eu acabei me apaixonando pelo tema, né? Toda essa questão de direitos humanos eu gosto muito, né? Infelizmente, por conta de algumas mídias, né? A gente tem as pessoas falando, ah, que é direito dos humanos. Não, direitos humanos tem uma história muito bonita, né? Basicamente, pós-segunda guerra mundial, onde a gente abriu os portões do holocausto e a gente viu que a gente não sabia brincar de guerra, né? A gente ultrapassou todos os limites. E começou com a pesquisa mesmo. Quando a gente começou a estudar essa questão dos refugiados, eu me apaixonei. Acabei sendo voluntária da Cruz Vermelha. Estou lá até hoje, eu sou advogada voluntária da Cruz Vermelha de São Paulo, onde eu trabalho com refugiados, né? Tanto no setor da juventude, quanto no setor da reunião familiar, que é um setor que, pra mim, é muito impactante, porque a gente consegue juntar as famílias que estão perdidas no mundo, né? Até semana passada eu estive em Brasília, porque tem crianças refugiadas que estão desacompanhadas ou separadas dos pais e a gente acha as famílias dessas crianças, né? E semana passada a gente achou uma família de uma criança que está aqui no Brasil há três anos, que não pode ser adotada por questão da legislação e a gente achou a mãe que está na Europa. Então a gente vai... Cada parente está num lugar... Cada parente está num lugar. E sem contato, obviamente, né? Sem contato e sem saber se está vivo ou morto, né? Então, pra nós, isso é muito gratificante. E é apaixonante quando a gente vê que é possível a gente fazer alguma coisa, né? A gente é uma pecinha nessa grande engrenagem do amor ao próximo, né? Que eu costumo falar que o amor move o mundo e é mesmo. A gente tem parcerias no mundo inteiro. A própria Cruz Vermelha está em praticamente todos os países. E a gente consegue esse contato, consegue reunir. Quando não consegue reunir, pelo menos um telefonema, né? Eu acho que acalenta o coração e dá força pra essas pessoas continuarem. Acreditar que o amor move o mundo vai muito além de idealismo, simplesmente, né? Com certeza, com certeza. A tua trajetória profissional, ela tem sido muito calcada nisso, né? Na defesa de direitos humanos, inclusive em outras áreas. Direitos LGBTI. Queria que você contasse um pouco dessa trajetória, desse envolvimento. É interessante que eu fazia uma pós-graduação em processo civil, logo no início da minha carreira. Já trabalhava no Instituto Brasileiro de Direito de Família, no IBDFAM. Quando, então, eu... Um professor meu, e acho que o papel do professor, ele é muito importante, né? Ele me instigou. Ele falou, Patrícia, você vai lá no IBDFAM, você traga uma novidade. E deu uma aula, foi minha primeira aula, inclusive da vida, né? Quando... De direito, né? Quando eu voltei desse congresso e eu trouxe o direito LGBTI. Isso foi em 2000 e bolinha, 2002. Como ninguém falava sobre isso, né? Muito pelo contrário. As pessoas eram rechaçadas, né? Os LGBTIs eram rechaçados e ignorava-se qualquer tipo de direito. Quando Maria Berenice Dias, uma desembargadora do Rio Grande do Sul, vice-presidente do IBDFAM, lançou isso, o direito homoafetivo. Foi ela que inventou o nome homoafetivo. E aí, então, eu comecei a pesquisar, me apaixonei pelo tema, dei a aula para os alunos, me apaixonei pelo tema. E é muito difícil, Gustavo, a gente falar sobre esse tema, né? Principalmente porque a sociedade não aceita, né? Já aceitou, obviamente, menos. Estamos numa transição. Mas é muito difícil, sendo heterossexual, chegar e falar assim, então, eu abracei esse tema e vou defender isso. Mas é muito recompensador quando a gente vê que o mundo está mudando. Como é que está o cenário hoje? Então, já estivemos numa situação pior. Eu sempre olho, sempre com esse olhar de poliana, já estivemos pior. Hoje as pessoas podem se casar, mas elas não podem andar de mãos dadas. Eu posso andar de mãos dadas com meu marido. Essas pessoas não podem. Então, ainda precisa muito. E essas pessoas não querem só casar. Elas querem ser felizes. Elas querem andar com segurança, sem ter a certeza de que serão mortas. Nosso país hoje é o país que mais mata LGBTs no mundo, nas Américas. Então, assim, quem fala isso é a ONU. Quem fala isso é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É um caos falar sobre isso. Mas é a verdade. A gente tem tido avanços no STF. Eu participei de alguns julgados nesse sentido. Tive a honra de representar o IBDFAN como homem cuscuro. Então, eu fiz uma sustentação oral para a Carmen Lúcia, para a Raquel Dodge. Falando justamente de uma outra questão. Por exemplo, no Brasil é proibido que homens gays doem sangue. Olha que absurdo. Porque eles acham que o homem gay, ou o homem que faz sexo com o homem, é promíscuo. Eu tenho vários amigos que são casados há décadas. E não são promíscuos. A promiscuidade é do ser humano. É uma atitude do hétero, do bissexual. Enfim, não tem nada a ver com a orientação sexual. Só que o Ministério da Saúde, ele acaba partindo dessa premissa. Olha, são promíscuos. Logo, 16 milhões de litros de sangue são descartados por ano no nosso país. Por conta desse preconceito. Então, assim, há muito a ser feito. Muito já foi feito. A gente está vivendo história. Hoje a gente discute a questão da transexualidade em sala de aula sem problema nenhum. A minha matéria aqui, na Unisanta, eu dou aula de Direito das Famílias. Porque eu mostro que existem outras famílias. E eu estou preparando esses nossos alunos, já no quinto ano, que a maioria já passou na UAB, para a realidade do mundo, que são outras famílias. E não é só dos heterossexuais. Mas a gente tem da senhorinha que vive com o seu cachorrinho. Fala para ela que aquilo não é família. É família. Então a gente mostra todos os arranjos familiares possíveis. Estamos vivendo, sim, em tempos de revolução. Mas toda revolução tem os mortos. Toda revolução tem as perdas. Mas eu acho que o assunto está em pauta. A minha tese do doutorado fala justamente da união desses dois temas. Os refugiados LGBTI. Que são as pessoas que fogem de países islâmicos, africanos, onde lá, sim, eles têm pena de morte. E eles fogem em busca de refúgio. Então eu consegui unir esses dois temas. Isso lá em 2003, que eu comecei a estudar sobre isso. Era praticamente inédito. E a gente tem que fazer essas reflexões. E preparar esses alunos, que serão futuros juristas, operadores do direito, para essas duas realidades. Eu acho que a proposta de trabalhar com temas humanitários, ela cresceu dentro de você, porque já existia um ambiente fértil para isso. Já existia uma... Como é que foi a tua formação humana? Conta um pouco da tua vida de como... Bom, eu cresci aqui, né? Eu cresci aqui no Santa Cecília. Eu entrei no cantinho da Tia Cecília, estudei até a oitava série aqui. E uma coisa que eu sempre falo para os alunos, algo que eu levei para mim. E até me emociona, porque... O doutor Milton Teixeira, ele era um senhor que era à frente da sua época. Porque ele permitia... E olha só, para uma escola particular, é muito difícil ter esse tipo de atitude ainda hoje. Imagine há 40 anos atrás. Eu estudei com um filho de faxineira. Eu estudei com um filho de servente. E esse ganho que a gente tem na nossa formação, na base, é enorme. A gente ter contato com as inúmeras realidades, pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, é gigante. E dizer o seguinte, olha, você tem os mesmos direitos que ele. Então eu acho que começa daí. Dentro da escola. A escola tem um papel importantíssimo na formação de uma pessoa. assim como dentro de casa. Eu tenho uma história da minha mãe que foi abandonada pela mãe dela e que, enfim, teve uma vida terrível. E, do nada, os dois cresceram juntos. Minha mãe e meu pai. Então eles tiveram uma vida muito difícil. Conseguiram formar dois filhos. Então eu tenho... É óbvio que sim, vem da família, mas vem do exemplo da escola. Se eu tivesse... E olha, meus pais pagavam uma escola particular. Suados. Mas eu tinha do meu lado o filho da servente, o filho da faxineira. E isso eu nunca vou esquecer. Então, esse sentimento de que temos que respeitar porque são seres humanos, parece muito básico hoje pra gente. Mas naquela época, 40 anos atrás, já era uma revolução. Era uma revolução dentro da educação. E é isso que a gente tem que implementar. A revolução dentro da educação. mostrar que todas as pessoas são únicas e importantes. E eu acho que esse é o básico dos direitos humanos. Somos partes do todo e todos são únicos e importantes. Bela reflexão. Patrícia, eu te agradeço demais a presença no programa de hoje. Eu que agradeço pela oportunidade. Grandes lições, muita reflexão. Obrigado. O Releitura volta na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.